Nós estamos atendendo uma solicitação da dona Lúcia, que está fazendo um pedido para o departamento de jornalismo da TV Carajás para que viesse ver a situação desse senhor de mais de 80 anos. Ele não tem uma das pernas, tem deficiência no braço e ele precisa de uma cadeira de rodas. Por isso que eu vim conversar com a dona Lúcia, que vai explicar para a gente. Dona Lúcia, aqui no Piacentini todo mundo conhece a senhora, porque a senhora tem... O que é esse senhor da senhora? Ele é meu pai. É teu pai? É meu pai. E o teu pai tem quantos anos? 86 anos. O que a senhora está pedindo agora nesse momento? A gente está precisando de uma cadeira de rodas para ele, para a gente poder sair com ele, mas... O que a gente não tem, a gente tem só uma cadeira de banho e a gente tira ele para fora com a cadeira de banho. E ele quer sair para fora, quer andar um pouco, mas não consegue, porque não consegue andar. Ele optou a perna e tem deficiência na outra, deu AVC na outra. Daí tem deficiência na mão, a gente também é pobre, não pode comprar. A gente está pedindo para quem puder ajudar nós, conseguir uma cadeira de rodas para ele, para nós poder sair com ele, vai ser mais melhor. A gente agradece muito vocês. Bom, a gente está percebendo que ele está sentadinho lá, mas se ele puder sair dali, seria até melhor para vocês, porque teria como se locomover. Quer dizer, por isso que a senhora está vindo, através do jornalismo da TV Carajás, pedindo uma cadeira de rodas. É, por isso, né? Por isso que a gente está pedindo, né? Mandei uma mensagem lá para o senhor, né? Conheço o senhor já de... Diversista, tem o programa todo dia, né? Daí mandei uma mensagem lá pedindo para você me ajudar, né? Eu mandei para o Ricardo Borges, mas acho que ele não leu a mensagem que eu mandei. E a gente fica muito agradecido se vocês conseguirem, né? Ou alguém, né? Se tiver uma cadeira usada para dar para a gente, né? Que a gente conseguir poder tirar ele, né? Dentro de casa, né? Porque dá dó, né? Fica só sentado, né? A gente tirou, hoje a gente tirou para fora, né? Mas a gente tira na cadeira de banho, né? Porque a gente tem uma cadeirinha velha de banho, né? Então, quem puder ajudar, né? A gente, né? Que a gente também não pode comprar, né? Ô, dona Lúcia, a gente está percebendo que a tua casa tem bastante gente. Quantas pessoas moram aqui na sua casa com o teu pai? Então, Félice, eu tenho que apoiar o meu pai, porque ele só tem eu de filho aqui, né? Então, até esses dias ele morava com a minha filha lá embaixo, que eles moram de aluguel, né? E daí eu moro aqui na minha casa aqui, né? Minha casa é pequena, mas ele resolveu de vir passear na minha casa. Resolveu de não voltar mais, né? Se sentiu bem, resolveu de ficar com nós. Então, é pequena, eu tenho uma filha especial, né? Que eu já cuido, uma filha especial também. E tenho mais quatro filhos, né? Fora minha filha especial, no caso são cinco, né? E tem meu gerro, que mora aqui comigo também, mas a gente dá um jeito, né? Para todo mundo se acomodar, né? Que nem meu vizinho falou esses dias, olha. Coração de mãe. Sua casa está que nem coração de mãe, né? Então, nós estamos dando os pôs aí, Félix. Nós estamos tentando arrumar um jeito, nós fazermos mais um quarto para o fundo, né? Mas a gente tem que ir comprando aos poucos, porque a gente também não tem condição, Félix. Bom, o teu pai usa fraldão, inclusive, né? Usa fralda, usa fralda, a gente compra, né? Compra com o salário dele, a gente compra a fralda, compra os remédios, né? Os remédios dele, nós conseguimos só um pelo posto de saúde, né? O resto é tudo comprado. Agora eu pergunto para a senhora se alguém precisar ajudar você e a tua família, como é que faz para ajudar você, principalmente o teu pai, que daqui a pouco a gente vai estar mostrando aí. Você está dizendo que precisa comprar as fraldas e o remédio para ele. Tem quantos anos que você falou? 86 anos, meu pai tem. Tá, 86 anos. Como é que é o nome dele? É de Olivar Vidal dos Santos. Então, o senhor de Olivar, ele está precisando de ajuda de uma cadeira de rodas. E se alguém ficar sensibilizado com essa mãe, a dona Lúcia, que acolhe todo mundo, acolhe os netos, os genros, as filhas, e o pai agora que a senhora sente o maior prazer em tê-lo na sua casa? E tem eles, né? Porque a família da gente é família, né, Félix? Você sabe, né? Então, eu só tenho meu pai, né? Eu não tenho mãe, né? Dez anos já, meu pai é viúvo, e daí eu só tenho ele, né? E daí deu essa doença nas pernas dele, é uma infecção generasa, né? Que ela vem de... ele tem diabetes e vem... Essa infecção que deu nele, Félix, que ele vem de dentro, não vem de fora, né? Então, eu preciso de bastante cuidado, né? Como é que faz pra falar com vocês? Tem o número de telefone, o endereço? Então, nós moramos aqui no Mavelino, né? A minha rua é a rua Silvestre Tanisheski. O número da minha casa é 609, né? 909. E eu tenho o telefone, né? 909804-2484. Então, tá, repete pra gente. 98... 98... 804-84-24. O Faustão tá mostrando pra gente, agora não querendo, mas tá mostrando aí as imagens da situação do pai da dona Lúcia, que tá aqui, e a gente vai entrar, fazer questão de mostrar. É uma casa muito simples, no Mavelino Piacentini, mas é uma família que a gente vê que é de acolhida. Tá aqui, ó, a família toda. Ela tem uma filha especial, que é essa moça aqui. Tem quantos anos a tua filha? É Silvia, o nome dela tem 27 anos. A Silvia é especial, também tem 27 anos. E tá lá o senhor de 86 anos precisando de uma cadeira de roda. Por favor, eu vou passar na frente da câmara do Faustão aqui. O senhor tá bem, hein? Como é que tá o senhor? Tô bom, tô comendo bem, dormo bem agora. Só tá precisando de uma cadeira, então? Só pra... Tira o energia da câmara lá. Aham. Então tá aí, o Faustão tá mostrando aí, ó, ele não tem as pernas, e tem uma deficiência exatamente na mão direita, mas é uma pessoa cheia de vontade de viver. Então a dona Lúcia está pedindo aí, se alguém tiver, por gentileza, vou até conversar com a outra filha da Lúcia aqui, só repete o telefone pra gente. 9804-8424. E você sempre que pode vem com a mãe, porque o vô tava morando contigo. Sim, eu não morava aqui, eu morava em Santa Catarina, mas como ele ficou doente, eu acabei vindo embora pra cuidar dele. Então a gente vê aí, ó, os meninos estão em casa, a mãe acolhendo, é coisa de mãe, é coisa de coração de mãe, graças a Deus que é assim. Então a dona Lúcia tá pedindo providências, se alguém sentir no coração. Ajudar com fraldas, com medicamento, e até alimento, porque aqui, pelo jeito aqui, é uma família grande, né? Não é verdade? É verdade, sou sozinha, né? Sou sozinha, o pai dos meus meninos não paga pensão pra eles, é eu que tenho que se virar. Então enquanto meu pai não tava em casa, eu fazia uns bicos, umas diárias, parecia, eu ia, né? Mas agora vai ficar difícil, né? Porque ela depende de mim também, né? Então daí eu tenho que cuidar dos dois, né? Tenho que cuidar da Silvia e cuidar dele, né? Quem se sentir no coração, por favor, dá uma ligada pra dona Lúcia e, claro, vai repetir o telefone, né, Lúcia? É 998. É 9804-84-24. Ou então aqui no nome da rua? O nome da rua é a Rua Silvestre, Sanchesc, e o número da minha casa é 909. 909.